E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal Rimasulo HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Então a primeira batalha é a batalha do Dudu vs CH, rapaziada, essa batalha é muito boa, então bora lá assistir Aqui nesse atrito de direita seletiva, você vai embora de seletivo Tô tomando ideia muito boa, aqui sempre estranho, sabe por que você perdeu seu ramelão? Rap alto, cê não imagina Eu pago sua passagem pro estado, pra cê chorar sua derrota no ar-condicionado e não no fusão lotado Então melhor se acostumar, sua piada virou guerra de tanto cê decorar De direita seletiva, cê não esquece, pode gritar em the round que não falo o quanto cê repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles, mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer, vai pagar pra eu, vou pro estado, eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel, cê foi pro RJ e levou um palpunel Levou um palpunel, rapá, me fala o que cê fez quando você chega lá E tá, perdeu, mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado Você é um titulado, por ele sou aclamado Se esquece, a verdade não é data, para quem merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando cê se ajoelha minha fé não vai se abalar E não vai se abalar, que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar Tá bonito pra própria festa, tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão, se eu fosse piloto eu pararia aqui E o meu caminhão, sua mente tá seca, mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão, eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca, enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia, isso é hilário, caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou, depois é só ir lá e cê revisar É o som com entrada Aqui, bordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T, reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então Essa é bem difícil para o alço MC falso, trapstar Ah, 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 falte trapstar Cê tá louco, irmão Agora eu vou te parar Eu não sou trapstar Porque eu vou te empacar Aquece na undercrow de famosinho Empate pulverizado Calma aí, calma aí Entendi esse cara Na batalha com a ravena ele é trapstar Agora não é Você é o tal do duas cara Ou não Entendi Cê nunca foi MC Essa merda é só um uniforme Caralho, só um uniforme Suave é magia Uniforme é barreta A branca é larga, é dos cria Será que cê entendeu? Eu sou mais prático Você só com o mesmo flow É o pariu Eu sou mais versátil Sempre lança o outro flow Enquanto você sofria Botou a pinta, larga e disse Agora hoje sou cria Sem isso, rapaz A rima é louca Usa mig é calça e chinelo Cê nem entrou para a boca Ah, ah, ah Eu entrei pra boca Essa magia é muito fácil Eu abro a boca Pra falar que eu sou cria Mas eu sou cria E sou rei deste criadouro Pra MC com ego alto Minha rima é abatedouro Que a coisa mais legal do meu estado É saber que cê perdeu E dá um terceiro Pra te ver sendo amassado Eu não tenho opinião Essa é minha formação Se é H em campo Parece que isso é sempre uma contusão Eu não sei se é o Neymar Pois o Neymar joga bem Em campo não entra em campo Em questão de canto é ninguém Pois a voz é alta Grita muito Mas não fala nada Enquanto o Dudu só voa Não sei dar uma parada Com certeza Eu gosto de gritar Mas aproveita Vai ser a última voz Que tu vai escutar Tudo o Dudu vai trocar E com certeza Hoje você vai se ausentar Essa suma aqui Não tem nenhum sentido Pra eu seguir vivo aqui Vai ser o meu antídoto Eu gosto de gritar Você tá perdido o amigo Cê é com o minhado Isso daqui eu rugi Mas sabe que isso é um absurdo Tirou no escuro Falou das últimas vezes E ficou no sussurro É nóis Eu nem falo que é a última Ainda vai custar muito minha voz Demorou É coisa de momento Eu não te torturo Parar com aquela Eu te torturo por dentro Será que você entendeu? Até que é empírico Eu viro sua carne Eu viro seu espírito Mas sabe que agora Tudo faz a rima e canta O seu Jogos Mortais Parece o Parquinho da Atlântica Eu não preciso falar Se eu ver um diabo no meu rosto Aê Deixa eu explicar Aqui pra tu Rolou a batalha Jaya versus Dudu Agora você desaparece Hoje você é a gata e ganha O impossível acontece O impossível acontece Ele é tão fraco Ele é tão fraco Que admitir que me vencer É impossível É impossível Pode até acontecer Mais fácil Milagre só acontece uma vez Isso aqui é rápido Demorou parceiro Você tá ferrado Então é hoje o dia Vai ter que ir aguentar calado Eu vou te ganhar explodindo Se eu for um clube de internet A segunda batalha É a batalha do Dudu versus John Rapaziada Eu gosto muito dessa batalha também Então bora lá assistir De novo visualização Não importa Com tanto que você faça O que você deve fazer E é por isso que bate com A cara na porta e comporta É por isso que perto é razão Inferno não é nada Eu entro arrombando o portão E eu abro o portão Pra outra dimensão Tipo The Space E MC que perde tempo Assistindo filme em space E é por isso que não Faz de coração Enquanto as cenas acabam Chanelas quebram E eu tô em ação Me chamaram a tag Jack Chan Ensino pro ser Tô na cena A árdua é perigosa E eu vou sem duplê E MC que é muito fácil Eu vou ter que explicar Entendi metáfora Mesquima tenho que duplar Mas então Você é um otário Perdendo seu tempo Contra uma lenda Escutando e vendo legendários E ainda agulindo O que a massa fala E MC eu faço Igual massa Amar-se na bala Copa Yo John volta Aê Salve, salve Lá daqui da região Tá ligado Eu só quero ouvir barulho Nessa porra Vem Oh 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 Eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 E tu eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Aí é sem bastante Então veste o colete Não vai me dar bala Com o parceiro Tem um macete Cê tá ligado Você é um cadente Bati de cara na porta E acabei levando o aparente Então sou uma resta Parceiro Se acha que me estressa Com essa ideia paralela Cê tá ligado Mano Venho lá da quinta região Abrindo um portal Pra quinta dimensão Aí que é diferente Parceiro Só que você é muito idiota Cê tá ligado Que é um moleque É isso que diferencia Se é os homens dos meninos do rap E os meninos dos moleques Ah é Cê tá ligado parceiro Só que na verdade Eu divido você prações Igual eu divido os pães É Só que eu toquei Uma hernia de disco No seu disco rígido E voei pra nave mãe Quem é você? Ya 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 Cê vem pra quinta dimensão Sou da era da cypher Me chamaram até de demônio Mas temido tipo Viu Saip Saip Então é melhor cfm Que o cifro que roubou Nosso passado Não tá aqui Vai ver Então Melhor você Passar visão Calma 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 Que cê não deu a condição Nosso MC de trap Eu Fazendo hit Enquanto esse MC fala merda E só procura type beat Hit É melhor voltar no feat Enquanto a placa mãe Enquanto a placa é mãe Enquanto a placa hit Melhor você voltar Na desconexão PCs não me anulam Nem me cortam Mano é um feat de coração Ei Você é a maior cursão MC cap computado Hip hop Não tá na programação Ei Eu faço muito hit Meu rap é em autodefinição Seu freestyle é oito beats Ei Que eu faço oito beats Eu tô fazendo cauda Ou nove cauda Me disser o seguinte Nem o que ou Mas você tá na fé Coração de bandido E o olho do milênio Na soma do pé Terceira e última batalha Batalha do 90 Verso Dudu Rapaziada Eu gosto muito dessa batalha Também Então bora lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Então bora lá Fizeram muito barulho Mas com muito orgulho Barulho que eles fizeram Para mim já necessário Você tá ligado Que o 90 Vai rimando Daquele jeito Que você fala Caralho E rimas sensacionais Pra fazer o bagulho Fica bonito Ele já nasceu Dimas Tarde demais Vou ter que dizer Faço luto pra galera entender Memo que você faça rapito Mas apitou Pra mandar bem no R&B Diferente de você Que é muito Paco Bem com o cérebro Paco 90 vai perder Pra mim Fato Memo que não fosse corrido Hoje daqui Você faz corrido Porque acabou Contra um MC E o 90 é um simples Fudido Só tranquilo Aqui meu aliado Eu vou perder É fato Só se for um fato Errado Porque nesse fator Eu não perco Ainda mais se for Para você Tudo que já é pequeno E é tão soberbo É claro que vai ser Eu nunca vou perder Então Você perde hoje Pra mim E sai puto Você começou Mas na batalha Ordem não altera Os fatores do produto Não vem com essa Mano Eu vou te dizer Pois é um fato Muito fácil Pra todos MC acabar com você Claro que nenhum Acaba Quando ele tenta A mãe ficar de luto Não altera a ordem Claro Porque o produto Interno é bruto Então você tem que Ficar ligado Com o bagulho Que sai de dentro Da minha mente Até porque Porque senão você fica Atropelado Porque você não é igual Eu contente Você fica só Pois você não é um pensador Se você soubesse Um diamante bruto Tem um pouco menos de valor Pois ele não foi Lapidado Produzido Seu fugido Por isso Minha rima é lapidada Chega pronta Os seus ouvidos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam Aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Rimasulo HD Que